E os isóbios, eles estão só em leguminosa? Essa é uma questão interessantíssima, né? Ou elas estão... Elas pegam umas gramíneas, por exemplo. O que você... Você que estuda a microbiologia? Porque quando a gente fala de fixação biológica, é leguminosa. Então, coloca um feijão guandu, coloca uma crotalária ali pra fixar bastante nitrogênio. Mas tem bastante... Algumas pesquisas que eu já vi e tudo, falando de associação de isóbio ali com gramíneas também. Sim. Então, é uma coisa que a gente tem que quebrar também. Fala um pouco disso daí. Então, na verdade, o principal indicativo que a gente tem de fixação biológica é nodulação, né? Mas não necessariamente vai ocorrer nodulação em outras plantas que não sejam leguminosas. Então, a gente já tem estudos que apontam que existe fixação biológica de nitrogênio em gramíneas, em outras plantas, que não ocorre a nodulação, mas a fixação ocorre. Exatamente. E não somente por risóbios, né? Existem outros micro-organismos... Então, de vida livre mesmo. Exatamente. Exatamente. Teve até uma vez, eu fiz uns testes lá, em areia, inerte, né? E coloquei lá para germinar mulungu. É a eritrina especiosa, uma árvore leguminosa, né? E você via ali que, nossa, encheu de nodula ali. Então, assim, essas bactérias, elas estão ali, né? Em qualquer lugar, assim, por mais inerte que o ambiente seja, não seja favorável, elas estão ali, né? Sim, sim, com certeza. E vai acontecer ali. Mas lembrando também, eu preciso ter, para ter esses micro-organismos, né? Para fixação biológica, eu preciso ter matéria orgânica no solo. É o que vai alimentar o micro-organismo, né? Sim, com certeza. Então, é essencial a gente manejar de uma forma correta para ter matéria orgânica naquele solo.